Saudações, Headbangers! Bem-vindos a mais uma jornada pelo mundo do metal extremo. Hoje, vamos explorar a fascinante carreira de um ícone que moldou o som obscuro e visceral do black metal. Estou falando de Imperador Magos Caligula, um mestre do metal que deixou sua marca em décadas na música pesada e em diversas bandas notáveis. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo épico que estamos preparando. E é claro, não se esqueçam de curtir este vídeo para ajudar o canal a crescer. Agora, sem mais delongas, vamos lá! Nascido em Ludvika, Suécia, no dia 23 de maio de 1973, Magnus Carl Mass Broberg é amplamente reconhecido no cenário do metal extremo como Imperador Magos Caligula. Sua carreira musical abrange décadas e diversas bandas notáveis. No período entre 1995 e 2010, Caligula desempenhou um papel fundamental como ex-vocalista, baixista e letrista da renomada banda sueca de black metal, Dark Funeral. Sua presença marcante e contribuições artísticas são evidentes nos álbuns de estúdio, como Vobis com Satanás, de 1998, Diabolis Interium, de 2001, e Angelus Exchuru Pro Eternus, de 2009. Além do Dark Funeral, Caligula emprestou sua voz a outras expressões do metal extremo. Ele assumiu a posição de vocalista nas bandas de death metal Demonoid, substituindo Christopher Johnson e Sanctification. Seu papel como vocalista original do Hypocrisy também é notável, marcando seu nome nos álbuns Penetralia, de 1992, Osculum Obscenum, de 1993, e Pleasure of Molestation, de 1993. A diversidade de suas colaborações inclui a formação da banda Dominion Caligula, em parceria com o ex-guitarrista secundário do Dark Funeral, Dominion, e a participação na banda God Among Insects, contribuindo para os álbuns World Wide Death, de 2004, e Zombie Nomecon, de 2006. Em julho de 2011, Caligula foi anunciado como o novo membro da banda Witchery, substituindo Legend até 2016, adicionando mais um capítulo à sua rica carreira musical. Suas crenças expressas através do satanismo Laveyan são complementadas por uma postura apolítica, embora tenha manifestado desdém pelo líder islâmico Osama Bin Laden em apresentações ao vivo. Além disso, sua denúncia veemente contra padres católicos romanos, em face de alegações de abuso sexual infantil, revela uma atitude crítica em relação à instituição religiosa. O nome de Caligula foi envolvido em controvérsia quando expressou certo fascínio pelo assassinato premeditado do padre Faustino Gazziero, realizado por um fã do Dark Funeral, Rodrigo Orias, na Catedral Metropolitana de Santiago, Chile. Embora tenha sugerido uma possível influência da música, negou que a obra do Dark Funeral tenha sido a causa direta do ato. Além da música, Caligula fez uma incursão no mundo cinematográfico, aparecendo no filme sueco de zumbis Die Zombie Jagger, onde interpretou um papel humorístico de um necrófilo. Dark Funeral contribuiu com duas músicas para o filme, God Hate, nos créditos de abertura, e assim I Have Spoken, durante uma cena de luta. A discografia de Caligula e suas contribuições notáveis são testemunhas do seu impacto duradouro no cenário do Metal Extremo. Seu legado continua a ressoar através das notas intensas e das letras sombrias que moldaram uma era do gênero. E aí, galera do Metal, espero que tenham curtido a história épica do Imperador Magos Caligula. Se vocês são verdadeiros guerreiros do Metal Extremo, não se esqueçam de deixar aquela curtida no vídeo e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo insano que estamos preparando para vocês. Querem mais vídeos sobre os ícones do Metal? Deixem sugestões nos comentários. Afinal, este canal é feito para vocês. E até mais!